Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Saiu hoje, dia 9 de novembro, edital de concurso para a Prefeitura de Caxias do Sul. Já tinha saído um edital no início do ano, que vai ter a prova aplicada agora em dezembro, e este segundo edital de 2020, apresenta cargos nas seguintes áreas. Auxiliar de Saúde Bucal, eletricista, engenheiro civil, professor de arte, professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, também professor de história, professora de inglês, matemática e português. Além desses cargos, tem mais um cargo de ensino médio, que é o secretário de escola, que faz funções administrativas nas escolas municipais, técnico em contabilidade e técnico em informática. As remunerações para auxiliar de saúde bucal e eletricista, 3.214. Para engenheiro civil, 8.035 reais, para uma carga horária de 40 horas. Para os professores, que são 20 horas de carga horária, é 2.631 o valor do vencimento. Secretário de escola é 3.200, técnico em contabilidade e técnico em informática, 3.928. Esses são os cargos e remunerações deste concurso público. Bom, pessoal, e aí nós temos, então, seguindo aqui com a análise do edital, a inscrição de R$ 60,00 para os cargos de ensino médio e técnico e R$ 100,00 para os cargos de ensino superior. As inscrições estão abertas a partir de hoje, 9 de novembro, e ficam abertas até o dia 29 de novembro, no site da Legale Concursos, que é onde você encontra este edital que eu estou mostrando aqui na tela. Bom, aqui no edital, nós temos também a previsão aqui, seguindo mais adiante, das provas deste concurso. O concurso de prova objetiva, e aí nós temos aqui a tabela de conteúdos previstos neste concurso. Língua portuguesa, matemática, informática e legislação é um conteúdo previsto para todos os cargos. Todos os cargos deste concurso de ensino médio e superior, inclusive os cargos de professor, possuem questões dessas disciplinas. Para qualquer cargo que você vá se inscrever neste concurso, nós temos um curso preparatório, que a gente chama de módulo básico para o concurso da Prefeitura de Caxias do Sul. No nosso curso, são estudados os conteúdos de língua portuguesa, matemática, informática e legislação, que são comuns a todos os cargos neste concurso. O nosso curso já está com todas as aulas gravadas e disponíveis, é só você se inscrever no curso e começar a estudar agora mesmo, que você vai chegar na prova em condições de se sair bem. Pessoal, na parte de específicos de cada cargo, nós não temos curso específico. Nós temos somente este módulo básico. Na hora do teu estudo, esse conteúdo específico, certamente, é o que você deve estudar mais. Porque nele, nós temos 20 questões nos cargos de nível médio, assim como no cargo de engenheiro e como no cargo de professor e técnico de informática. Então, os conhecimentos específicos é o que tem maior peso na tua nota final. E você tem que fazer, no mínimo, 12 pontos dos específicos. Então, o que nós temos para ajudar vocês na preparação? Toda essa parte básica, que é importante também para a tua pontuação, tu vai ter no nosso curso. Tu só vai ter que estudar, por conta própria, os conhecimentos específicos da tua área. E se tu está te inscrevendo para esses cargos de ensino técnico e superior, tu já conhece esse conteúdo da tua graduação ou do teu curso técnico. Tu só vai ter, claro, que revisar todos esses conteúdos para chegar na prova aí com uma boa condição. Para os cargos de professor e secretário de escola, eu tenho um outro curso no site PGF, com cursos que vai ajudar vocês. Que é o curso sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Base de Educação. Temos um curso com essas duas leis disponíveis no site também. Bom, pessoal, depois o edital vai mostrar a prova objetiva, que está com a data provável de dia 10 de janeiro. Então, a princípio, a prova vai ser no dia 10 de janeiro. Praticamente dois meses para estudar. Pode ser que essa prova venha a ser adiada, a gente está ainda vivendo uma pandemia. Mas, como a prova do outro edital que saiu esse ano está prevista para o mês de dezembro, se sair tudo normal na prova de dezembro, é bem provável que a gente tenha essa prova mesmo dia 10 de janeiro. Então, te programa para estudar dois meses para esse concurso. Bom, pessoal, a gente tem, então, aqui no edital, por fim, os títulos que são aceitos para alguns cargos, conforme o caso. E aí, se o teu cargo é um desses que tem prova de títulos, é importante você olhar. E, inclusive, se atentar às datas para enviar esses títulos. Depois, no edital, nos anexos, você vai encontrar o conteúdo específico. Aqui, de língua portuguesa, matemática. Também, a gente tem esse conteúdo específico de informática. Legislação, aqui, que é comum para todos os cargos. A parte de legislação, sou eu que gravei as aulas. E nós temos aqui alguns artigos da Constituição Federal. A lei de licitações, a lei 8666. E, atenção, a lei 8666 são só esses artigos listados. Nós temos um curso com simulado, inclusive, abordando somente esses artigos que estão no edital, que podem ser cobrados. Lei orgânica também são alguns poucos artigos que a gente trabalha no curso. A lei 3673 de 91, que é o Estatuto dos Servidores, também estão discriminados os artigos e no curso a gente trabalha somente eles. A lei complementar 321, que trata do funcionamento da Prefeitura. E, por fim, o decreto 19474 de 2018, que aprovou o regulamento do estágio probatório. Todo esse conteúdo de legislação é estudado com análise dos artigos dessas normas e da Constituição, e simulados ao final, que eu disponibilizo para que vocês possam tentar resolver e treinar para a prova. E aí vem os específicos para cada cargo. E aí, conforme o cargo que você venha a se inscrever, você deve olhar também os conteúdos específicos a serem estudados, que a gente viu que é o que tem maior peso também na hora da aprovação. Então, essa é a nossa breve análise do edital de concurso da Prefeitura de Caxias do Sul. E já fica o nosso convite para virem estudar no PGF Concursos, curso online abordando toda a parte básica que é comum a todos os cargos. Língua portuguesa, informática, matemática, legislação, que é comum. Então, a todos os cargos, vocês vão ter todo esse conteúdo, só fica faltando para vocês, é claro, a parte de específicos da tua área. Então, é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para que vocês cheguem no dia da prova com condição de conquistar essa vaga. Um grande abraço e espero vocês.